Música Estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Cadê? Dá pra colocar o Facebook aqui na tela rapidinho pra gente fechar Ainda não meu diretor? Então tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou direto pra matéria pra gente não ficar devendo pra vocês Ainda não meu diretor também? Eita Jesus! Eita glória! É assim mesmo, o programa ao vivo é assim mesmo, deixa eu dizer uma coisa pra você Tem um número pra colocar aqui meu diretor? Coloca aqui o número aqui, tá certo? 993276649 é por onde você pode mandar as suas denúncias no nosso WhatsApp Não pode mandar anúncios, não pode ligar, é só mandar o WhatsApp, só mensagem Agora pra você que quer falar comigo, porque eu nunca mais lembrei o pessoal né? Eu vou dizer o seguinte, pra você que quer falar comigo é no 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 Tá certo? Vem pra cá comigo que eu vou trazer uma informação pra você Agentes do Instituto Médico... Cadê meu diretor? É esse aqui né? Esse o caso Tá certo! Um venezuelano identificado como Reinaldo Jesus foi morto na noite deste último domingo Ao ser espancado e baleado por populares e traficantes ali na rua José Faustino no bairro Colônia Santo Antônio Minha gente, isso lá na zona norte de Manaus Conforme a polícia, um homem seria suspeito de sequestrar uma adolescente de 13 anos e estuprá-la Mantendo-a em cárcere privado há pelo menos 4 dias Ao ficar sabendo da situação, a população foi detê-lo, porém o venezuelano tentou correr gente Foi aí então que ele foi pego por populares E aí minha gente, os camarada meteram o sacode no camarada Ainda também agrediram ele com pedaços de madeira E os traficantes da região também teriam se juntado ao grupo, agredido o homem e ainda alvejaram ele O venezuelano foi aí pelo menos identificado como, pelo menos ele foi caído aí no quedão dele Foi com oito tiros Três pegaram no rosto Quando a polícia chegou ao local, o homem já estava em outro patamar Estava morto A adolescente junto com seus pais foram encaminhada até a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente E o corpo do camarada foi removido ao Instituto Médico Legal Minha gente, é claro que eu não concordo com isso A questão da pessoa ser agredida, nem os populares agredirem Mas eu também, já também não falo mais nada Tá certo? Porque só Deus sabe o que passa pela cabeça dos familiares Ou das pessoas quando tem alguém conhecido ou um familiar sendo estuprado por uma pessoa Nesse caso, o camarada ainda manteve a menina em cárcere privado por quatro dias Então imagina só a situação, a raiva que estava acumulada da população, dos familiares contra esse camarada Pelo amor de Deus, gente E hoje, dia 16 de dezembro Ainda não, meu diretor? Meu Deus Ah, tá certo, então, vem pra cá comigo, então Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Desde a semana passada, nós estávamos trazendo uma enquete aqui pra você Tá certo? Sobre a questão dos presidiários que são liberados Dos detentos que são liberados Para comemorarem as festas com a família Na época de Natal e Ano Novo Então, muitos vão sair nessa época do ano A partir de agora aí Pra comemorar o Natal e Ano Novo com a família Essa já é uma lei que foi aprovada E que já está em prática Todos os anos isso acontece Agora, a questão é a seguinte A minha pergunta é pra você que está aí do outro lado Nós vamos encerrar a enquete agora Você concorda com a saída temporária de presos para Natal e Ano Novo? Comente e dê a sua opinião Nossa enquete, que teve mais de mil votos Mais de mil participações Deu 96% da população não concordando com essa questão E apenas 4% votando que sim Nossa enquete teve 6 compartilhamentos Mais de 68 comentários Olha aí, 68 comentários Todo mundo participou, todo mundo quer deixar sua opinião Tá certo? Então, minha gente É assim que a gente espera Que o pensamento da população seja esse Mas principalmente Que os nossos deputados federais E os nossos senadores Também tenham esse mesmo pensamento Porque são eles Que fazem a nossa legislação São eles que mudam as nossas leis Então a gente pede aí Isso não é só o voto de vocês que está em jogo Mas principalmente O da população Que não concorda com esse tipo de situação Tá certo? Vem pra cá comigo Ó, quero dedicar o programa de hoje Tá certo? A esta data 16 de dezembro Onde é comemorado o dia do reservista Então O programa de hoje Eu quero dedicar A todos os reservistas Tá certo? Que tem como objetivo aí Né? Homenagear Os oficiais Da força militar Que conciliam Sua vida civil Estando sempre disponível Para o caso De serem convocados Para situações de urgência Ou em caso De guerra Então nosso abraço Nosso respeito A cada um Dos reservistas militares De todo o nosso Brasil E agora também Tem a foto dela aí Eu quero deixar o meu abraço A nossa querida Samara Maciel Que está comemorando Mais uma primavera Que Jesus abençoe você Minha querida Muita saúde Paz E prosperidade Que você continue sendo Essa profissional Exemplar E tá certo? Sempre Sempre melhorando A cada dia Para que você continue E sendo essa bênção Tá certo meu povo? Agora tá aí A nossa Samara Maciel Grande abraço A nossa querida Repórter Ela que está sempre aí Desde que a Bárbara Mitoso Foi para o estaleiro Tá aí nas madrugadas Acompanhando você E trazendo muita informação Desde 6 horas notícia Para o Namira E também para o Agora Agora vem cá meu diretor Traz pra cá Vem pra cá Eu vou chamar a Marcela Asmar Mas antes de chamá-la Eu quero dizer o seguinte Que você não pode sair Da nossa programação Da TV em conta Tá certo? Porque agora Começa o programa Da comunidade Programa agora com ela E mais tarde Às 6h20 da tarde O pessoal diz que é noite Eu acho que é tarde Para mim é tarde Tá certo? 6h20 da tarde e noite Tem o nosso jornal em tempo Tá bom? Marcela Asmar Eu tô com a condição Quando meu marido Aterriza por aqui Ah é? Minha amiga Peraí Luiz Rodrigues Ok áudio Gesiel assumiu a mesa Do Ricardo hoje O Marcos tá assumindo lá O lugar do Gesiel E Gesiel assumiu a mesa Do Ricardinho Tá perdido Só Deus sabe Meu Deus O que que vai acontecer Não Eu comecei o programa Hoje pedindo sirene Ele soltou Foi uma música Ele soltou Foi outra coisa Rapaz Não Luiz Essa trilha sonora De helicóptero O Ricardo É combinação Mídia e Ricardo Ele só solta Quando o Robson Tá aqui na área Aí o Gesiel Já começou colocando Aí ele botou Me assustou Eu falei Robson aqui Não é Tá me engano Tá perdido Minha amiga Boa sorte pra você Bom programa Bom começo de semana E até amanhã Tchau Tchau